Está estudando para o concurso do MP São Paulo e sofrendo com matemática? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo estamos no lançamento do nosso Aulão da Premonição do MP São Paulo. Vem comigo que eu te conto como vai funcionar o Aulão da Premonição. Mas antes da gente começar também, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e você vai vir aqui nos assistir. E sem mais delongas, vamos começar aqui a resolver as nossas questões. Olha só, o que eu vou te ensinar aqui é muito poderoso. Você bota em ação e você vai ver a sua evolução. A primeira coisa que é do método MPP, que eu vou te ensinar aqui, é o que eu chamo de método 250. Está legal? O que é o método 250? Só de você ler o problema, você já resolve 50% da questão. Sério, porque você tem grande dificuldade em matemática, natural, só que você sempre fica naquela, pô, eu estudo e eu não consigo identificar o que o problema quer. Gente, isso acaba a partir do momento que você entende o método 50 e segue o método. O que é o método 50? Como eu falei, só de ler você já resolve 50%. Você vai sublinhando o que o problema quer. Isso é muito poderoso. Ana distribuirá saquinhos com gloseimas na festa de aniversário, que está preparando para seus filhos. Uma das gloseimas do saquinho são balas mastigáveis. Ao repartir o total de balas, olha, ela repartiu o total de balas que havia comprado para colocá-los nos saquinhos, Ana percebeu que poderia colocar em cada saquinho 4 ou 6 ou 7 balas e que sempre sobrariam 3 balas. O menor número de balas compradas por Ana foi você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Renato, esse método de 50 não funciona, funciona sim. Agora entra o método MPP, olha só. Você liga? Olha para cá. Toda questão que passar a ideia de contagem com sobra ou sem sobra é uma questão de MMC. Acabou. Acabou. Toda questão que passar a ideia de contagem com sobra ou sem sobra é uma questão de MMC, sempre. Sempre assim, Renato? Sempre assim. Como assim, Renato? Contagem com sobra? Olha só. Ela não pode colocar 4 ou 6 ou 7? É uma ideia de contagem, contando de 4, 6 ou 7. Sempre sobram 3. Então encaixou ali. Se encaixou ali, é uma questão de MMC. Então você vai ter que achar o MMC de 4, de 6 e de 7. Show? Vamos lá. Por 2, aqui dá 2, aqui dá 3, aqui dá 7. Tranquilo? Agora a gente vai dividir por quem? Por 2 também. Aqui dá 1, aqui dá 3, aqui dá 7. Vou dividir por 3, 1, 1 e 7. Vou dividir por 7, 1, 1 e 1. Show de bola? Agora, pessoal, nós vamos multiplicar geral. Vamos lá? 7 vezes 3, 21, 42, 80 e 4. Mas, o que acontece? O total de balas vai ser 84, mais as 3 que sobram. Então o total de balas, na real, são 87. Sempre faça isso. Você vai achar o MMC, nas questões que tem sobra. Você vai achar o MMC e no final vai somar aquilo que estava sobrando. Show de bola? Sempre assim, Renato? Sempre. Sempre siga o método. Faça desse jeito que a coisa vai acontecer. Você vai achar o total e somar, que aí vai dar certinho. Show de bola? 87, qual é o meu gabarito? Letra D. Marca aí o V da vitória, na letra D. Show de bola aí? Tranquilo? Zero trauma. Bora lá para a próxima. Próxima questão. O que ela diz? Ah, como sempre, eu esqueci, eu não procurei ainda o apagador. Vai assim, é o melhor apagador do mundo. Vamos lá. Bora lá. Bora? Ó, em uma quadra, há 40 crianças. Dessas crianças, metade gosta de futebol. Um quarto de vôlei e 10% de basquete. Está aí tudo, né? As demais gostam de queimada. O número de crianças que gostam de queimada é? Aí você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Tem fração, tem porcentagem, tudo que eu não sei, galera. Vem comigo aqui, que isso vai acabar. Qual o total? Ele deu o total. Qual o total aí? 40. E aí ele falou que metade gosta de futebol. Então, futebol é metade. 40 por 2, 20. Show? Um quarto gosta de vôlei. Então, vôlei é um quarto. Um quarto de 40, é só pegar 40 e dividir por 4, ou seja, 10. 10% de basquete. Então, ó. Basquete é 10% de quanto? De 40. 10% de 40. Como é que a gente faz para encontrar 10% de um valor? Achar 10% de um valor é só voltar uma casa aqui, ó. Então, 10% de 40 é? Quanto é 10% de 40? 4. Show? 10% de 40 é 4. Agora, eu tenho a galera que gosta de... Queimada. Tem a galerinha que gosta de queimada. A galerinha que gosta de queimada, pessoal, Como é que vai ficar a galerinha que gosta de queimada? Eu vou pegar o total, que é 40, E diminuir de geral. Vai ficar 40, Menos 20, Menos 10, Menos 4. Vai ficar assim. 20 menos 10 é 30. Ó, 40 menos 20. 20. Menos 10, 30. Menos 4, 26. Eita, tá maluco. 26, mole? 40 menos 20. 20. Menos 10, dá 10. 10, 10 menos 4, dá 6. Tá aí. Qual é o meu gabarito? É a letra A. Marca aí o V da vitória na letra A. Perfeito, né? Show? Dá o teu pause aí. Achei a galera da queimada. Não pode errar. Show de bola? Beleza? Tá vendo? Como o método de 50 é muito poderoso, Muito mesmo. E ele faz parte do nosso método MPP. Que você é capaz de aprender. Ah, eu não sou, Renato. É assim. Olha o caso do nosso aluno Silvio aqui, ó. Deixa eu apagar. Uma coisa importante que eu acho que eu não comentei. Baixe o material da aula, que tá aqui em algum lugar. Em algum lugar aqui tem o material da aula baixa. Que assim você entra pra nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos, tá? Só que quem tá na lista VIP tem acesso. Vamos lá. Olá, professor Marcão e professor Renato. Salto de atenção e errei apenas uma questão de porcentagem. Muito obrigado. E até o próximo depoimento. Silvio Ricardo Katsub. Silvio, olha. Tô aguardando o próximo depoimento. Que eu tenho certeza que agora a evolução vai ser sempre constante na sua vida com o método MPP. Show? E o próximo é você. Vamos lá? Vamos pra próxima. Então, você é capaz de aprender com o método MPP. Por quê? É um método pensado na sua dificuldade, literalmente. Uma senhora costurou uma fita colorida ao redor de duas toalhas de mesa. Ambas retangulares e medidas indicadas nas figuras. Tá aqui. Sabendo-se que para fazer esse serviço foi utilizado um rolo com 15 metros de fita, pode-se concluir que ao término desse trabalho, a quantidade de fita restante em metros foi... Ai, meu Deus, galera. Questão de perímetro. Olha só. Por que eu sei que é perímetro? Porque ela costurou uma fita ao redor de duas toalhas de mesa. Ou seja, ela pegou uma fita aqui, 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 uma fita aqui, 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 correto? E ela tinha 15 metros. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que achar o perímetro desse cara, perímetro desse cara e somar. E aí ver o quanto falta para 15. Show de bola? Lembrando, sempre que você for fazer prova da VUNESP, em especial, você pode usar isso sempre. Mas como a gente está trabalhando aqui com o VUNESP, lembre-se sempre de fazer isso aqui, quando for VUNESP. O perímetro do retângulo, de qualquer um, tá? É duas vezes a soma das dimensões, sempre. E na VUNESP, mais ainda, tu vai ganhar tempo. Então, na hora que eu for achar o perímetro aqui, vou fazer duas vezes 1,40, mais 1,60. Logo, esse perímetro vai ser duas vezes, aqui, dá 2,3. Ou seja, qual é o perímetro aqui? 6. Mas, Renato, não era para multiplicar a base vezes a altura? Se fosse a área, tudo bem. Aqui é perímetro, tá bom? 6. E vou fazer a mesma coisa aqui para achar o perímetro. 2 vezes 2 e 10, mais 1,8. 2 vezes 3,9, que dá 7,8. Show? 8,8. Beleza? Agora, eu vou somar os dois. 6 mais 7,8. Isso daí dá 13,8. Show de bola? Então, ela usou 13,8 metros para fazer o trabalho que ela queria. Agora, ela tinha 15 metros de fita. Para achar o quanto sobrou, é só pegar 15 menos 13,8. Bota o vírgula zero. Opa, já estava aqui, né? Que é 4, 10 menos 8 é 2, 4 menos 3 é 1. Ou seja, sobrou 1,20 metros. Qual gabarito? Letra C. Marca aí o V da vitória para a gente seguir rumo ao título, rumo à aprovação. Show? Então, marca aí para a gente seguir, tá bom? Maravilha, maravilha, maravilha. Então, bora lá aprender. Bora para a próxima. Bora lá. Deixa eu mudar aqui. Próxima questão de porcentagem. É bem legal agora. Se lê. Olha aqui. Bora lá. Presta atenção. A cidade, Piraporinha do Norte, teve eleição para prefeito. Dos eleitores que compareceram à eleição, um quarto votaram em Mário Valente. Mário Valente. 35% em Otávio Forte. E a quinta parte do eleitorado, em Luiz Grandão. Sendo assim, com relação ao número total, a relação ao número total dos que compareceram à eleição, o número de eleitores que não votaram em um desses três candidatos corresponde a... Meu Deus, ele quer percentual. Ai, mas Renato, eu não sei quantos são os eleitores. Que bom. Por quê? Questão de porcentagem, pessoal, que não te dá valor. Mas aqui é um quarto. Você vai botar que o total é 100. O que você vai fazer? Total de eleitores são... Total de eleitores são 100. Vou botar que eu tenho um total de 100 eleitores. Acabou. Zero trauma, 100 eleitores. Aí ele diz que no Mário Valente foi um quarto. Um quarto é só pegar 100 e dividir por 4. Ou seja, Mário Valente foram 25. Choribó? No Otávio Forte foi 35%. Ou seja, eu tenho que encontrar 35% de 100 eleitores. Quanto dá 35% de 100? Dá 35. Então, oitava é 35. E a quinta parte no Luiz Grandão. Quinta parte. 100 divididos por 5, que dá 20, né? Sendo assim, com relação ao número total. Então, com relação ao número total dos que compareceram a eleição. O número de quem não votou em nenhum desses. Então, eu vou ter que achar quem votou em ninguém. Para achar isso, o que eu vou fazer? Eu vou somar aqui. Basta eu fazer 100. Menos 25. Menos 35. Menos 20. Acabou. Então, quem não votou foi 100 menos 25. 75. Menos 35, 40. Menos 20 dá 20. Foram 20 que não votaram. Então, certinha a conta. Isso aqui dá 40, 60, 80. Foram 20 que não votaram. E aí, fica lindo. Porque ele pergunta em relação ao total. Qual o total de eleitores? É 100. O total de eleitores é 100. E 20 de 100 já é 20%. Porque é 20 quando eu comparo com 100. De onde veio o 100? Dos 100 eleitores. Então, qual é a minha resposta? 20% qual gabarito? Letra B. Promete que não vai errar. E vai fazer exatamente desse jeitinho que eu te mostrei. Se você fizer desse jeitinho, você vai se dar bem. Eu tenho certeza. 20 por 100. E aí, a coisa fica linda, 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 linda. Show de bola? Maravilha? Então, dá o teu pausa aí. Copia. E... Chegamos ao fim. Se você chegou até aqui, você está de parabéns. E escuta o que eu tenho para te falar sobre o aulão da premonição para o MP São Paulo. Tá bom? Escuta. Aqui estão minhas redes sociais. Para receber mais conteúdo. Todo dia tem dois vídeos diários lá. Além do quiz. Tudo lá nas redes sociais. Aqui também do Marcão também. Do Matemática para Passar está aqui embaixo. E você que chegou aqui, isso daqui está errado, hein? Não é PM São Paulo não, hein? Saiu errado. Alô, produção? MP São Paulo. O alão da premonição do MP São Paulo. Pessoal, aqui embaixo tem o link. Se você quer revisar, o alão da premonição do MP São Paulo são 40 questões de matemática. E nós resolvemos. São 4 aulas, cada uma com 10 questões. Questões essas, do jeitinho que a banca gosta. Aqui também, todo dia, de jeitinho. Todas as questões são na Unesp, lá também. E você vai chegar no próximo nível com essas 40 questões, você tem certeza, para revisar agora na reta final. Então, faz uma coisa. Clica aqui embaixo, tá? E vai assistir lá com a gente. Vê lá. Efetua lá o valor. Aproveita que está na pré-venda. Então, está com o menor investimento. De cabeça, se eu não lembro. É só você clicar e ir lá na pré-venda. Eu estou te aguardando. Show? E, para finalizar, se você deseja, vá atrás. É simples assim. Você deseja? Vá atrás, cara. É simples. Quando você deseja, vá atrás. É simples assim. Então, estou te aguardando no Premonição do MP São Paulo, para a gente arrebentar. Valeu? Galera, muito obrigado aí. Até o Premonição. Até lá.